Hoje os drags vai de cruco, trouxe dois, um pro peito e um pro cuco Conte são, fez a variação, hoje os moleque foga com os pano maroto Traz a Rolanga ou traz a Jogo, pega os kit puro e valioso É que os drags hoje vivem tranquilo até meu croco de luz, que eu sou de novo Eu saco uma polo de jogo, braço lacradão de tatu, tomo a breque Ela me mama dentro da revoco, pede pra tirar foto com o caju guieto Não sei se foi a coisa que mudou, mas aqui ao redor já não é mais o mesmo Fiz sofrimento, vira alegria, camina a responsa, a família no peito A família tá bem, eu tô firmão, humildade é essência, o pé no chão Deus abençoa quem vai no corre e hoje eu vejo pessoas que não foi tão Hoje eu passo, quebrado, multistrado, arenado, colombado, deixa a placa Fica o sujo, nunca vai entender nada, conta do dinheiro que ganha na madrugada Basta do dinheiro no mesmo lugar que ganha, deixa a camarote e faz 10 mil numa noitada E pica a revoada com o vento se cumprirando Então, se adianta, baixa a cota, sai da bota, segue a roda, despoja Foda, turão, preto, raro, breque, onde as igorias Eu saco uma polo da Jogo, corpo lacrado, onde tá tudo mó breque Ela me mama, tem que tá revolto, pede pra tirar foto da Júlia Não sei se foi a coisa que mudou, mas aqui o redor já não é mais o mesmo Me sopremece, vira alegria, chamei a responsa, a família no peito Hoje os drag vai de cruco, trouxe dois, um pro peito, um pro cuco Cote só fez a variação, hoje os moleque foga com os pano maroto Faz a rolando atrás da Jogo, nego esquete puro e valioso É que o saco hoje vive tranquilo, até meu croco continua, diz que eu tô de novo Eu saco uma polo do Jogo, braço lacradão de tatu, tomou a breque Ela me mama dentro da revoco, pede pra tirar foto com a Juliette Não sei se foi a coisa que mudou, mas aqui ao redor já não é mais o mesmo Me sopremece, vira alegria, chamei na responsa, a família no peito E se a família tá bem, eu tô firmão, humildade é essência, o pé no chão Deus abençoa quem vai no corre, hoje eu vejo que o redor não foi bom Hoje eu passo, quebrado, multistrado, carenado, colombado, deixa a placa O bico sujo nunca vai entender nada, conta do dinheiro que ganha na madrugada Gasta do dinheiro no mesmo lugar que ganha, fecha camarote, faz dez mil numa noitada E pra carê voada com 25 milhões Então, se adianta, faz sua cota, sai da bota, segue a rota, desbosa Roda, turão, preto, raro, black, com o dia de glória Eu saco uma polo da Jogo, corpo lacradão de tatu, tomou a breque Ela me mama dentro da revoco, pede pra tirar foto com a Juliette Não sei se foi a coisa que mudou, mas aqui ao redor já não é mais o mesmo Me sopremece, vira alegria, chamei na responsa, a família no peito Você... A vida... Tchau, tchau.